E olha gente, hoje também é dia da Padureira do Brasil, né? Muita gente espera por essa data para fazer homenagens à Nossa Senhora Aparecida e claro, agradecer pelos milagres recebidos, viu? Em Arasatuba, hoje cedo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada para uma travessia de barco no rio Tietê. Durante a navegação, a imagem da Santa Faz Paradas, ali nos condomínios de ranchos. Esse momento, gente, é simbólico para a comunidade católica, por quê? Já que a Padureira foi encontrada por pescadores. E nesse ano, a tradicional festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida tem um motivo ainda maior. Hoje completa aí 300 anos da aparição da imagem nas águas do rio Paraíba do Sul. Bom, e é a missa, né? Uma missa em louvor à Nossa Senhora Aparecida está sendo realizada na paróquia do Santana, em Arasatuba. E quem está acompanhando para a gente é o repórter Márcio Adalto. Tudo bem, Adalto? Bom dia. Tudo bem, Marcelo? Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Nós estamos aqui na paróquia Santana, como você disse. Neste momento está sendo celebrado os 300 anos de aparição da imagem da Nossa Senhora, que apareceu há 300 anos atrás nas águas do rio Paraíba do Sul. Bom, hoje quem celebra a missa aqui na paróquia é o padre Orlando Maffei, que traz aí todas as lembranças dessa época de três séculos atrás, quando a padroeira do Brasil foi encontrada nos rios do Paraíba do Sul. Bom, logo mais às sete e meia da noite tem outra missa também solene, mas dessa vez vai ser na Catedral de Ocesana também, em homenagem à Nossa Senhora da Aparecida. As comemorações, como você disse agora há pouco, começaram por volta das sete horas da manhã. Houve aí um recorde de público na tradicional barquiata, que reuniu cerca de 40 barcos que trafegaram aí, percorreram o rio Tietê, os condomínios, até encontrar um grupo de motociclistas que escoltou a imagem de Nossa Senhora até aqui na paróquia Santana. Marcelo, um dia de comemoração, dia das crianças, dia da padroeira, e eu finalizo também te dando os parabéns pelo seu aniversário. Felicidades aí, é com você. Tá certo, Marcelo Dalto. Obrigado, agradeço de coração aí a parceria de sempre e a todos que estão com a gente. Que sejamos sempre muito abençoados por Nossa Senhora Aparecida e por todos nós aí que estamos sempre trabalhando, inclusive no dia do aniversário. Um abraço pra você e bom trabalho também.